Apresento, apresentação, Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, bom dia pra você que sintoniza o programa Livre Pensamento de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 13 de maio de 2019, nós estamos começando agora ao vivo pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Hoje comigo, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, ao lado do grande pesquisador, Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia. Olá, bom dia, bom dia, Vanessa. Olá, amigos que nos acompanham, mais um programa, hoje sem o Cláudio. Hoje sem o Cláudio, de férias, folgado. Tá aproveitando, né? Isso. Paulo também é bom, né? Claro. Boas férias pro Cláudio aí, alguns dias, algumas semaninhas fora e a gente vai trazendo aqui ao vivo também o Livre Pensamento, né, Paulo? Hoje o tema é mediunidade, então tudo que você quer saber a este respeito, pode mandar aqui a pergunta que vai ser respondida aqui no Livre Pensamento. 0800-979-5011 é o nosso telefone, você fala com a Margarete que ela vai atender a sua ligação e você deixa a sua pergunta, ou se não, pelo nosso WhatsApp. Já salva o número aí no seu celular, 011-99643-3827. Também pode ser áudio ou vídeo pelo nosso WhatsApp, tá bom? Agora, qual que é o entendimento dos Espíritos e de Allan Kardec sobre a mediunidade, Paulo? Olha, a mediunidade, ela surgiu num contexto na época de Kardec, porque isso é bastante importante a gente frisar. Kardec, antes de conhecer os fenômenos espíritas, ele era magnetizador. E as pesquisas do magnetismo e do estado sonambúlico, elas estavam muito adiantadas na época de Kardec. Os homeopatas, por exemplo, eles faziam uso da técnica do passe. E muitos magnetizadores, eles davam consultas. Então, vamos dizer que você estivesse com alguém doente. Não tinham equipamentos para diagnóstico, mas se você fosse num consultório, num magnetizador, ele colocava... Normalmente eram mulheres, né? No estado sonambúlico, mas também poderiam ser homens. Coloca no estado sonambúlico e a explicação espírita para o fenômeno é que o sonâmbulo sai do corpo e passa a perceber o mundo não pelos sentidos do corpo físico, mas pelo sentido do perispírito. Nessa condição especial, dependendo do grau evolutivo, é claro, do espírito, da alma dessa sonâmbula, né? Ela tem percepções além do que a gente consegue enxergar. Por exemplo, uma sonâmbula vê o corpo por dentro, ela consegue captar o pensamento, né? Ela consegue perceber as emoções. Então, por meio de uma sonâmbula, o magnetizador conseguia fazer um diagnóstico, muitas vezes bem preciso. A sonâmbula conseguia observar o indivíduo e até fazer uma previsão do tratamento adequado. E em se fazendo o tratamento, ela conseguia enxergar o tempo que demoraria, os passos, se a cura seria efetiva ou não. É como se fosse uma pré-ciência. Interessante. Então, e isso era muito comum, né? Quando a gente vai ver a correspondência de Kardec, por exemplo, a gente vai encontrar ele muitas vezes fazendo uso do sonâmbulismo até pessoalmente. Para pessoas da família dele, né? Ele recomendava para terceiros. E muitas vezes, o sonâmbulo ou a sonâmbula podiam fazer o diagnóstico apenas com uma peça de roupa, por exemplo, da pessoa. Sem precisar ela estar presente. Entendi. O outro fenômeno era que por meio da sonâmbula, ela fora do corpo tinha uma capacidade maior do que quando desperta, do que com a personalidade. Então, ela podia falar muitas vezes de assuntos complexos. E um dos primeiros fenômenos que a gente pode dizer da mediunidade foram os espíritos falando por meio da sonâmbula. Então, como é que acontece? O indivíduo que está no estado sonâmbulico, o magnetizador provocou um sono, a alma sai do corpo. E fora do corpo é que ela tem essas capacidades todas. Entre elas, a de observar espíritos. Então, ela podia conversar com o espírito ali perto. Então, ela podia dar uma resposta que não era dela, mas a resposta que o espírito estava dando. Ela ouvindo ali o espírito. Imagina, ela sai do corpo, a sonâmbula, e ela está desperta fora do corpo. E quando vem um espírito, é como se fosse uma pessoa que ela está conversando. Então, ela podia ser uma intermediária da conversa entre o magnetizador ou os presentes e o espírito, ou ela podia dar uma resposta ouvindo o que o espírito estava falando ali ao lado dela. Ela consegue saber. Isso. Então, os primeiros fenômenos dos diálogos com os espíritos ocorreram por meio de sonâmbulos. Isso, então, surgiu em vários grupos na França e em outras partes do mundo. Então, quando chegou o período de 55, quando Kardec ficou sabendo dos fenômenos espíritas, as mesas girantes não foram o início do diálogo dos espíritos. Foi um recurso que chamou a atenção para o fenômeno. Porque os grupos que faziam conversas com espíritos já existiam. Não começou ali. Não. Já tinha começado antes. E o recurso era os sonâmbulos. Então, vamos dizer assim, os sonâmbulos se tornaram médiums. Então, as mesas girantes chamaram a atenção de todo mundo. Mas, nos grupos de magnetizadores, as pesquisas sobre o mundo espiritual já ocorriam já há muitos anos. Tanto que, quando Kardec se aproximou do grupo da Jafé, por exemplo, a Jafé era uma sonâmbula. E ela também fazia as consultas com relação à questão da saúde. E, uma vez por semana, um grupo de professores, de pessoas inclusive eminentes, com grande conhecimento, faziam parte desse grupo para conversar com os espíritos por meio da Jafé. E isso, quando Kardec chegou nesse grupo, eles já faziam isso há quatro, cinco anos. Então, quando eles entregam a Kardec um conjunto de cadernos com perguntas e respostas, eram muitos anos de pesquisa que eles tinham feito. E aí, como Kardec era uma pessoa de um conhecimento amplo, um cientista, eles acharam que ele seria a pessoa mais adequada para colocar em ordem aquele material. Então, a mediunidade surge nesse contexto. Agora, como Kardec, desde que chegou em Paris, ele já pesquisava o magnetismo, o sonambulismo, ou seja, quando conheceu o espiritismo, ele já tinha 35 anos de pesquisa do sonambulismo. Então, ele conseguiu perceber com clareza, quando ele começou a observar o fenômeno mediúnico, que havia diferença entre o estado sonambulico e o estado mediúnico. Por quê? Um magnetizador precisa colocar o indivíduo no estado sonambulico. Aí, por meio dos passes, o sonâmbulo sai do corpo e ganha a capacidade de perceber o mundo espiritual. Fica em contato mental com o magnetizador e o corpo, vamos dizer assim, responde, ou reproduz o que ele fala. Fora do corpo. Já o estado mediúnico é uma influência de um espírito sobre o sistema nervoso do médium, que pode permanecer consciente. Ele não precisa estar em estado sonambulico nem em estado inconsciente. Então, muitas vezes, o médium vai receber uma inspiração. Ou seja, dependendo da área que o espírito comunicante vai atuar no cérebro ou no sistema nervoso, nós vamos ter fenômenos mediúnicos diferentes. Imagine o seguinte, o espírito comunicante entra em sintonia com o médium e atua na área motora. Então, ele vai conseguir, por exemplo, fazer com que um braço se movimente mecanicamente. Ele está atuando no cérebro na área motora. Então, isso sendo feito com habilidade, porque é uma sintonia, ele não se apodera, ele apenas influencia. Então, o médium recebendo essa influência e treinando, a mão vai escrever sozinha. Então, não passa pelo consciente. Então, existe uma mediunidade que seria psicografia mecânica. Ou seja, atuação do espírito por meio da sintonia na área motora. O que faz com que o movimento da mão ocorra sem que ele tenha consciência. Então, se ele atuar na área consciente, o indivíduo vai receber como se fosse uma inspiração. E assim por diante. Então, a mediunidade não precisa estar em estado de transe, nem no estado sonambulico. Mas, ou a mediunidade sonambulica é um dos tipos de mediunidade. Só para a gente registrar aqui para o pessoal da técnica, pessoal no Facebook, está falando, o som está muito baixo. A Chile e Almeida, o som está baixinho. Desde a Silva, o som está baixinho também, tá bom? Só para a gente dar uma verificada. Jerusa Lopes Andrade, bom dia. Eu sou de Salvador. Gratidão pelo contato aqui no nosso Facebook. Tem muitas participações de aqui, né? Facebook.com.br TV Mundo Maior. Estamos ao vivo lá na nossa página. Vai participando, tá bom? Sou de Salvador, por gentileza. Gostaria de saber se a água fluidificada tem três tipos. Fluidificação magnética, fluidificação espiritual e fluidificação mista. Tês tipos. Fluidificação magnética, fluidificação espiritual e fluidificação mista. E se faz mal, tomar em excesso. Obrigada. É. Uma das coisas importantes a gente falar sobre a questão do magnetismo e da mediunidade é que tudo que se refere a magnetismo, seja de um indivíduo sobre o outro humano, que seja magnetismo espiritual, toda matéria envolvida nessa questão é a matéria do mundo espiritual, não é a matéria do mundo físico. Tá, só pra deixar bem claro. A ação do indivíduo sobre o outro é por meio de matéria do mundo espiritual. É claro que a matéria do mundo espiritual, pra nós encarnados, tem níveis que a gente ainda pouco compreende. Mas, por exemplo, nós usamos um corpo que é feito de células. As células são seres. Mas, né, cada célula é um ser vivo. Então, nós temos uma matéria do mundo espiritual, vamos dizer assim, no nível do organismo, do nível da fisiologia, né, que é diferente do perispírito humano. Então, há uma ação que pode ocorrer humana de um corpo sobre o outro, como ocorre na homeopatia de qualquer outro ser vivo, até inanimado, né, fazendo uma indução nos sintomas do nosso organismo. Certo. Do ser humano sobre o outro também ocorre. Então, isso é o que a gente pode chamar de magnetismo humano. A ação da fisiologia de um organismo sobre o outro, mas não material do mundo físico, mas material do mundo espiritual. Então, a nossa fisiologia pode ter uma ação sobre a fisiologia do outro, por meio de uma sintonia. Isso é o magnetismo humano. Agora, quando a gente vai falar de magnetismo espiritual, é uma ação que pode haver sobre um indivíduo ou outro, ou um espírito sobre o indivíduo, mas a matéria do nosso perispírito se diferencia pela evolução intelecto-moral. Então, a influência salutar de um espírito sobre o outro é sempre de um espírito mais evoluído sobre o menos evoluído. Então, é por isso que no espiritismo, quando a gente vai falar de passe, tratamento e cura, a gente associa isso ao magnetismo espiritual, nós estamos falando da ação dos bons espíritos. Por isso que o passe espírita sempre acompanha da prece. E a parte da fisiologia da ação do indivíduo sobre o outro só tem efeito quando o outro indivíduo está doente. porque seria um impulso para que o outro se organize. Então, nesse caso, o passe magnético, o passe humano, ele tem uma característica próxima no seu efeito da homeopatia. Então, você pode imaginar que um remédio homeopático, ele não tem nada de material do nosso mundo ali que vai agir nos sintomas do outro indivíduo, vai influenciar os sintomas. O que tem ali também é do mundo espiritual, mas no âmbito próximo da nossa matéria. Então, a mesma coisa acontece da nossa fisiologia sobre um outro indivíduo. Então, é como se fosse uma ação homeopática de um corpo saudável sobre um corpo doente. Esse é o magnetismo humano. O espiritual é a ação sobre o perispírito. Mas quando você age sobre o perispírito do outro, que também é por sintonia, porque ninguém consegue invadir o que o perispírito, ele representa o que você sente e pensa. Isso ninguém pode alterar. Só você altera. Agora, você pode receber uma indução, uma influência do outro. Pode ser positiva ou negativa. Alguém pode te estimular a pensar algo equivocado. Você tem que aceitar para fazer isso. Agora, um bom espírito pode estimular você a um estado de vibração melhor. a uma condição melhor. Então, essa sintonia é o que a gente pode chamar de passe espiritual. É a influência do bom espírito sobre nós. Agora, essas duas influências, fisiológica e espiritual, podem se combinar sobre o indivíduo que está doente. Certo. Só que é importante falar. O passe magnético humano, ele só tem efeito sobre um corpo que está doente. Se a pessoa está com um organismo saudável, não tem efeito nenhum. Agora, o passe espiritual, ele pode atuar até na questão emocional. O indivíduo que está desequilibrado emocionalmente, por meio da prece e da ajuda de um bom espírito, ele pode receber ajuda para se equilibrar. Tem um efeito forte também. Isso. Então, não é só para doenças físicas. O desequilíbrio emocional também pode sofrer uma influência. Então, um grupo, por exemplo, que esteja evocando bons espíritos, por meio da prece, ele recebe essa influência dos bons espíritos. E a própria pessoa também. Mesmo um indivíduo numa situação difícil da vida, a prece é um recurso fantástico para ele receber uma ajuda de um bom espírito. No mínimo, ele vai pedir ajuda ali do espírito protetor, do que a gente às vezes chama de anjo da guarda. Então, no momento difícil, a prece tem um efeito prático, que é você buscar ajuda por meio da sintonia de um bom espírito. Muito bom. É só para agradecer aí, tá bom? Técnicos, tudo certo. Valeu, meninos. O Sanches está dizendo aqui, ó, som arrumado. A Deise Gomes agora melhorou. Todo mundo falando que melhorou. Então, valeu aí. A Luísa Marques, também no Facebook, é muito bom ouvir o Paulo Henrique. Você colocou de Oliveira. Não, né, Paulo? Não, Paulo Henrique de Figueiredo. Ganhei um sobrenome novo. Beijo, Luzinha. Obrigada por participar, viu? Deise Manzano, também, nossa lindeza. Ó, beijo para a Deise estar também na sintonia. O Sanches Luiz, né? Um tratamento à distância pode ser considerado uma ação de magnetismo humano? Então, veja, a ação à distância, ela é possível, mas o que vai estar ocorrendo ali não é o magnetismo humano, é o magnetismo espiritual. E o magnetismo espiritual sempre depende, de sempre que você vai agir induzindo um espírito a vibrar melhor, a gente tem que pensar assim, o que faz o indivíduo vibrar melhor? Tem que ser um espírito mais evoluído. Porque aí essa sintonia, vamos dizer que o indivíduo aqui está na minha mão, quem está vendo na TV, né? Na mão esquerda aqui, ó, está mais baixa. E eu ponho a minha direita mais alta. A mais alta representa o espírito mais evoluído. A mais baixa, o espírito que está precisando de ajuda. A sintonia dos dois vai fazer com que esse suba o seu estado de vibração. O inferior vai... Isso, para ele, é um estado melhor. Sim. Porque o nosso perispírito reflete o que a gente sente e pensa. Uma indução tem que fazer você se sentir e pensar melhor, porque é você que muda o seu estado. Então, a sintonia é uma influência de tal forma que você mude o seu estado. Então, tanto que... Isso a gente pode considerar que já estava presente nos ensinamentos de Jesus. Quando alguém pediu uma ajuda porque estava doente, ele perguntava antes se a pessoa estava pronta para fazer o uso da vontade. Ou seja, a força da cura é a vontade do indivíduo. Então, Jesus perguntava, você quer se curar? Então, essa pergunta é, você aceita que eu entre em sintonia com você e te influencie para que você, por meio da sua vontade, se cure? É isso que Jesus está falando. Porque senão não adianta. Não, porque quem cura é sempre o próprio indivíduo, por meio da sua vontade. A sintonia faz com que o outro ajude você a se elevar por indução. Então, quando o indivíduo se curava, quando ele pedia ajuda e queria, e se curava, Jesus dizia no final, foi você, foi sua fé, foi você. Sua fé o que é? A força da vontade. Então, moral, a gente pode traduzir por força da vontade. O controle que você tem sobre a sua vontade. No mundo físico, faz com que a gente conquiste as coisas. No mundo espiritual, a força da vontade altera as vibrações do perispírito, ele fica mais leve. E quando ele fica mais leve, você tem uma amplitude maior do pensamento, se alcança distâncias, você se sente melhor. O espírito, quanto mais leve, mais ele se sente melhor. E a conquista disso é a felicidade. Então, o estado da felicidade é um estado de conquista permanente. Quando você conquista, pelo força da vontade, a capacidade de ter um estado de vibração melhor, isso é definitivo. E é esse estado que traduz a felicidade. Então, a felicidade é uma conquista e uma conquista definitiva. Depois que você alcançou essa capacidade, você não volta mais para trás. Já está alcançado. É, isso. Por isso que a gente diz que o espírito não retrograda. Porque depois que ele alcançou um estado evolutivo maior, ele não volta mais para trás. Só que tem uma coisa. Inteligência, conhecimento é uma coisa. Controle sobre a vontade é outra. Então, nós temos o desenvolvimento intelectual, que é o desenvolvimento da inteligência e do conhecimento, e o moral, que é o controle sobre a vontade. Então, nós temos espíritos, muitas vezes, que têm um grau de inteligência altíssimo, têm muito conhecimento, mas não têm controle sobre a vontade, se deixa dominar pelos instintos. Então, aí a gente vai ver as grandes inteligências, e muitas vezes sendo dominados pelo vício, pelo egoísmo, pelo orgulho. Exatamente. Então, o controle sobre a vontade é que vai promover a evolução moral. A Kátia Pelli está também participando aqui, gostando muito do programa. Um grande abraço para ela. A Ana Lúcia Paz perguntou, bom dia, qual o assunto? A gente começa falando de mediunidade, né, Paulo? Mas são vários. Isso gira em torno da mediunidade, porque a mediunidade é sintonia. Então, como você está usando um corpo físico, depende de algumas características do seu sistema nervoso para que a sintonia com o espírito se torne consciente. Porque, assim, nós somos uma alma. Eu sou uma alma. Fora do corpo, eu tenho uma plenitude maior de visão como alma, como espírito. Quando eu entro no corpo, eu entro na limitação do sistema nervoso. Aí eu vou pensar com a memória, com as condições do cérebro naquele momento. Isso é personalidade. Agora, essa personalidade, o cérebro nosso, consegue receber informações dos outros espíritos, quando estão em sintonia com eles, em certos graus. Isso é o que vai diferenciar você ter uma mediunidade com mais recursos ou menos de um determinado tipo ou de outro. Então, a fisiologia influencia no quanto você torna consciente a influência da sintonia com os espíritos. No mínimo, uma intuição. Porque você está raciocinando aqui. E aí, se você entra em sintonia com outro espírito que entende daquele assunto, ele aumenta a clareza do seu entendimento. Então, no mínimo, você tem uma mediunidade intuitiva. Você tem mais clareza a falar daquele assunto pela sintonia com os espíritos com que você está lidando. Agora, a mediunidade em cada indivíduo pode se tornar mais ampla. Quase que surge uma voz, por exemplo, quando o espírito começa a entrar em sintonia com você. Então, o grau da capacidade da mediunidade depende de uma questão fisiológica. O quanto o seu corpo está preparado para uma sintonia com o espírito tornar isso consciente no sistema nervoso, no cérebro. Por isso que algumas pessoas têm mediunidade ostensiva. Isso, mais ou menos. Algumas são motoras, algumas são racionais e assim por diante. Entendido. Desde a Silva Gomes, também no nosso Facebook, gostando do programa. Dirce Alves Gamberini, também deixou uma mensagem para nós. Gratidão. A Luzia Marques disse que foi o contador do corretor, depois ela corrigiu. É verdade, né? Vejo para você também. A Edith Lame Medeiros. Edith Lame, na verdade. Ah, acho que ela está falando do Oliveira aí, né? Isso, do Oliveira. Foi o corretor, né? Todo mundo passa por isso. Boa tarde, Grata. É de Oeiras, Portugal. São 15h20 neste lado do Atlântico. Olha, que bacana. É, já de tarde, hein? Já almoçou, a gente não, né? A gente ainda não. A Deise Gomes, é muito bom debater sobre esse assunto, sobre fluídos, magnetismo, passes. Eu trabalho no Centro Espírita Jesus Redivivo, na Vila Formosa. Trabalho no passe e é muito gratificante você dar e receber. Isso. Agora, é muito importante saber que você não está lidando com a matéria do mundo físico. Porque a matéria do mundo físico é mecânica. Então, quando você está atuando com os fluidos do mundo espiritual, eles têm propriedades diferentes do nosso mundo. Eles vencem distâncias maiores, né? É muito diferente, né? Agora, por isso que não tem influência nenhuma das condições do corpo físico. Não importa que roupa que você está usando, a posição que você pôs com a mão, se está em chapéu ou não, entendeu? Porque quando a pessoa pensa que é algo material do nosso mundo, ela pensa de forma mecânica. Que o fluido precisa desviar, que o fluido... E não é. Então, a gente trabalha no mundo espiritual, a matéria funciona por meio de campos. Então, o campo, ele sempre tem uma influência infinita. Ela é mais perto de nós, ele tem uma influência maior, tem um potencial maior. Então, e quanto mais evoluído o espírito, esse potencial é maior, quanto maior a distância. Então, tudo muda a matéria do mundo espiritual, do mundo físico. Sendo que a matéria do mundo espiritual não tem obstáculos. Então, a gente tem que pensar... O estudo permite que você entenda um pouco mais detalhes do fenômeno. Sim. E aí você não se prende a detalhes que não fazem sentido. Exatamente. Pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 11, 996433827. Obrigada, sempre participando aqui, a Marlene do Mandaki. Bom dia. Poderiam perguntar para o Paulo se Kardec era médium? É, a descrição que Kardec nos faz, nos seus escritos, quando ele toca nesse assunto, é que ele não percebia em si mediunidade ostensiva. Quando você vê alguns diálogos dele com outros espíritos, e ele dizia assim, olha, você estava escrevendo daquela forma, nós estávamos te influenciando. Então, Kardec não percebia ostensivamente a presença dos espíritos. Ele dizia isso. Mas os espíritos diziam, nós influenciávamos a sua escrita. Então, é aquilo que eu te falei. Possivelmente Kardec tinha uma mediunidade não tão ostensiva que ele percebesse explicitamente, né? Um espírito falando com ele, por exemplo. Mas eles influenciavam ele na escrita. Ou seja, a escrita dele se tornava mais precisa e criativa na sintonia que ele tinha com os bons espíritos. Mas isso não acontece só com Kardec. Acontece com todos nós. De tal forma que ninguém neste mundo faz nada sozinho. Sempre você vai ter uma sintonia com os espíritos interessados naquilo que você está fazendo. Veja, muitos artistas, poetas, escritores, pesquisadores, psicólogos, o que seja. Músicos, né? Músicos. Todos eles, na vida, produziram alguma coisa. E ninguém produz tudo o que queria. Então, eles chegam no mundo espiritual com a vontade de participar ainda da evolução e das conquistas desse mundo. Então, em qualquer momento que a gente for fazer qualquer coisa que tenham outros espíritos interessados naquilo, por sintonia, eles vão te ajudar. E como é que eles vão te ajudar? Quanto mais você se aprofunda num tema, numa ideia, numa proposta, os espíritos afins fazem com que aquilo seja mais preciso, mais criativo, mais adequado, mais claro, né? Então, um professor dando aula para os alunos, quanto mais vontade ele colocar aquilo, mais ele vai ter ajuda dos espíritos interessados. Qualquer coisa que a gente fizer na vida, a gente recebe o apoio. A gente só precisa prestar atenção que isso funciona para as coisas boas e para as coisas ruins, né? É. Então, quando a gente vai fazer uma coisa errada, a gente também pode receber. De tal forma que é muito falso você imaginar o mundo espiritual como tendo espíritos obsessores, como se fossem demônios, né? Não. A sintonia se dá de forma natural. Então, muitas vezes, a gente é que busca. A gente que busca a sintonia. E depois, quando ela se torna uma situação mais grave, essa sintonia, é que o indivíduo percebe e se sente mal. Mas ele tem que saber que ele participou da construção daquilo, né? E para a gente resolver uma sintonia que seja negativa, a gente tem que atuar junto aos dois. O encarnado que está pensando de uma forma fixa, e os espíritos que se associaram com ele. As influências. Isso. Então, a influência não é como a figura dos demônios, que eles ficam voando por aí, querendo nos prejudicar. Não é assim. A gente sempre busca a sintonia. Não tem nada que nós sejamos obrigados a fazer. Sempre o componente primeiro é a vontade. É a nossa escolha. Ótimo. Temos uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Ouvinte é de Alta Floresta, Mato Grosso. Mato Grosso. Não quis se identificar, mas a gente vai ouvir agora a mensagem dele. Bom dia. Nós somos de Mato Grosso, Alta Floresta. Nós estamos dirigindo. Eu queria saber se qualquer pessoa pode se tornar médio. O que ajudaria ele a se tornar um médio? O que teria que se dedicar? Vamos à nossa resposta, né, Paulo? Veja. Como a mediunidade tem um componente fisiológico e o nosso organismo funciona por hábitos, então a mediunidade, para ela ser aperfeiçoada, depende sim de treino. Quanto mais você habitua, mais o seu organismo responde. Se você treinar um movimento, né, e você quiser fazê-lo e repeti-lo, o corpo aprende aquele movimento. É a prática, né? É, a prática leva ao hábito, leva ao condicionamento. Também se você não deixar, não praticar, deixar ele ali, não vai se manifestar. A mediunidade, ela é um dom, uma capacidade, e ela precisa ser praticada para você aprender os detalhes. Então tem vários componentes. O médium, ele começa a entender a influência melhor. Ele fica num estado diferente quando ele está em contato com o espírito. E quando ele vai fazendo isso em exercícios regulares, ele começa a perceber a diferença. Ah, agora eu estou sob uma influência, agora eu não estou. A outra questão também é a própria fisiologia do nosso organismo vai acostumando. Então, por exemplo, quem tem uma mediunidade de transe, hoje tem que estar assumindo a mediunidade de trânsito, porque as pessoas ficam com medo de lidar. A mediunidade de transe, nas primeiras manifestações, pode parecer um movimento desordenado. Sons estranhos. Então a pessoa já associa. Não, não, isso é um obsessor. A grande parte das vezes não é. É apenas uma mediunidade de transe mais complexa, que nas primeiras sintonias, nas primeiras manifestações, ela é desordenada. Depois, por exemplo, um bom espírito vai se aproximando desse médium, e as primeiras manifestações são desordenadas, depois elas vão se equilibrando. Porque pensa assim, por mais que aquele médium tenha experiência de outras vidas, aquele corpo é novo. Então, aprender a lidar com ele é cada vez uma forma diferente. Então a mediunidade tem um componente fisiológico, isso precisa de treinamento, e a própria alma, o próprio indivíduo, precisa aprender a lidar com o fenômeno, saber reconhecer os detalhes e as diferenças. Então a mediunidade é uma prática, o ideal é que se faça em grupo, num grupo que tenha a segurança dos bons propósitos, porque isso é que vai determinar que estejam em sintonia com bons espíritos. Muito bom. Se você quer saber mais sobre mediunidade, sobre física quântica, o Paulo sabe tudo. Eu me interesso por muita coisa. É, se pesquisa muito. Você vai sempre acompanhando aqui, nas nossas ondas, na Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E para isso, é preciso que você participe do Clube Amigos da Boa Nova. Então fica aí o nosso convite para você ser um sócio no 0800 12 18 38, ou acessando o site amigosdaboanova.com.br. Você vai fazer parte da nossa rede de amigos, que contribui para que a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Espiritismo, seja levada adiante para o planeta inteiro, né? Através das ondas aqui da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Esse é o nosso convite para o Clube Amigos da Boa Nova, né, Paulo? É verdade. Kardec tinha uma grande preocupação com isso, e foi por esse motivo que ele fez o Livro dos Médiuns. Agora, no Livro dos Médiuns, uma das coisas mais importantes que ele vai ficando falando sempre, 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 é, olha, o que vai atrair os bons espíritos é a sintonia, os propósitos, o interesse, né? Então, pensa assim, se você é uma pessoa séria, e quer fazer um estudo sério, de um determinado tema qualquer, e aí te convidam para um grupo para você ir lá participar. Quando você chega lá, nunca está no horário certo, sabe, sempre tem mil brincadeirinhas, você fica interessado em falar daquele assunto, e quase não se fala daquele assunto, daqui a pouco você se afasta e vai procurar um outro. Sim. Então, os espíritos são pessoas como nós. Eles também têm afinidade conosco, de acordo com essas características. Então, um bom espírito, ele está interessado em tornar esse diálogo e o aprendizado que se vai conquistar naquele grupo, ele quer que se faça com seriedade, porque ele não vai brincar com uma coisa que ele dá muito valor, entendeu? Então, a seriedade, e não estou dizendo de sisudez, seriedade não é sisudez, você pode ter seriedade com bom humor. Então, a seriedade está em você ser constante, a profundidade, a dedicação, o interesse, o aprofundamento, respeitar todos que estão ali, quem está em conhecimento de diferentes, também fazer com que ele chegue no mesmo nível. Um grupo que tem pessoas que têm níveis diferentes de entendimento, o aprimoramento daquele grupo não é subir o nível e só os que tendem mais falarem e conversarem. Um grupo é unido quando todos participam. Então, você tem que unificar isso. Os que tendem menos têm que ser ajudados para conseguir chegar no mesmo nível do diálogo, né? E isso vai fazer com que os bons espíritos se aproximem. Então, não tem ritual, prece certa, o que você tem que falar para fazer para atrair os bons espíritos. O que atrai os bons espíritos é o conjunto da seriedade do grupo. Ótimo. Pelo nosso WhatsApp, é a Lina, né? Bom dia, queridos. O magnetismo atua diretamente no perispírito. Diante disso, o magnetizador, na medida que vai aprimorando um magnetismo no outro, pode identificar o centro de força mais carente, atuando assim na melhora desse indivíduo? Gratidão, ouço e aprendo muito assistindo aos vídeos do Paulo Henrique. Lina, da cidade de Salto, Paulo. Olha, nós ainda não temos o conhecimento suficiente para entender os detalhes desses fenômenos. Mas tudo que a gente tem de informação vai dizer que tem uma diferença entre a ação fisiológica de um organismo sobre o outro, que ela também é natural. Então, pensa, como o nosso organismo atua sobre o outro indivíduo por meio de um campo, o campo é como se fosse uma vela. Uma vela não tem luz à sua volta, ela não forma um halo de luz. E esse halo vai se tornando mais rarefeito quanto mais distante, mas atua de uma forma ampla. Então, quando se aproxima de um outro indivíduo e estabelece uma sintonia, não é como se fosse um raio laser, um jato a ação sobre o outro. É como se fosse um campo que está entrando em sintonia. Esse campo pode... Então, o que acontece? A ação fisiológica ocorre de um corpo para o outro. Você tem pouca influência sobre isso. A influência maior é a sua vontade de querer ser útil. Mas para atuar no perispírito do outro, é bom frisar. O outro indivíduo tem um corpo e um perispírito. O perispírito do outro indivíduo, ele só vai receber sintonia de um espírito mais elevado. Então, como é que o magnetizador vai garantir que é mais evoluído, tem uma evolução maior intelecto-moral do que o paciente? É impossível você garantir isso. Então, a garantia na ação sobre o perispírito do outro está na prece. Quando a gente vê livros, por exemplo, do André Luiz, que vão falar sobre a ação, sobre os centros de força do outro indivíduo e tal, isso só consegue ocorrer por sintonia, e a sintonia vai ser determinada por ser um espírito mais elevado. Então, a gente está preso aqui nesse mundo, e a nossa percepção do mundo espiritual é muito pequena. Então, querer a gente usar essas teorias para efetivamente usar a nação sobre o outro, chega no campo da fantasia. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de simplicidade, na minha opinião, na ação sobre o outro, e contar com a ação fisiológica, com o aprendizado, e aí o aprendizado é médico, porque a gente vai ter que examinar a evolução dos sintomas. O que a gente tem de visível no outro é se os sintomas melhoraram, se ele evoluiu os sintomas. E a terceira coisa é a ação no pelo espírito, é um espírito bom que vai atuar. Então, a gente tem que fazer a prece e pedir que ele ajude. Agora, que outra forma a gente consegue fazer para que o outro mude o seu estado emocional e intelectual? Pelo diálogo. Então, você tem que conversar com aquela pessoa e dizer, olha, melhore os seus hábitos, melhore a sua alimentação, mude o seu pensamento, o que é que você fica pensando durante o dia? Então, tudo isso atua na sua saúde. Então, a gente tem que conversar com a pessoa para mostrar para ela que a mudança de hábitos é o maior instrumento que ela tem para se melhorar. Então, a ação do tratamento de saúde segundo o Espiritismo, ele é um conjunto de atuações e ele envolve a simplicidade de saber que a gente não atua sobre o pelo espírito do outro. Viana, no nosso YouTube, Bom dia, amados. Amo Doro, os assuntos de mediunidade. Ainda mais ainda do Paulo Henrique. Amo Doro. Bacana essa expressão, viu? A Roseli de Santana, São Paulo. Bom dia. Ótimo programa. Eu gostaria de saber sobre a clarividência. É, a clarividência, ela pode ser a percepção de algo que está ocorrendo à distância e pode ser uma percepção também do futuro. A clarividência está associada a não usar a memória e a capacidade do cérebro, mas a capacidade da alma. Quem consegue ter uma visão mais ampla é você de posse do seu perispírito. Mas é importante, e Kardec deixa isso claro, só tem a capacidade de ter uma visão mais ampla do futuro ou visão da distância o espírito que tem mais evolução. Porque é fácil entender isso. Quanto menos evoluído o espírito, mais denso ele é. Então, quando ele está no mundo espiritual, as sensações são muito parecidas com as do mundo físico. Então, ele não tem grandes percepções no mundo espiritual. Conforme ele vai alcançando evolução, o perispírito dele fica mais leve. Então, o campo de percepção dele se amplia. Então, ele consegue ver a distância, ele consegue até viajar um pouco no tempo, perceber um pouco as coisas futuras. Então, o espírito mais evoluído, enquanto encarnado, tem percepções mais amplas. Agora, ah, mas envolve a mediunidade. Então, ele pode estar em sintonia com o espírito, que tem uma percepção mais ampla e transmite para ele as informações. O importante é dizer o seguinte, tudo tem limites. A capacidade que a gente tem de percepções, tanto anímica nossa, quanto da ajuda de um espírito, ela é intermitente. Então, sacerdotes no passado usaram a mediunidade como instrumento de domínio. Como é que eles faziam isso? Você chega no sacerdote, por meio da mediunidade, ele percebe algo da sua vida e fala, aquilo é um instante. Ele conseguiu fazer aquilo naquele momento. Só que ele finge que ele é assim o tempo todo. Ele finge que ele percebe tudo. Ele fala uma coisa, por exemplo, ontem à noite você fez uma coisa. Você chega aqui, eu te conto, olha, você não fez isso, isso, isso. À noite, você fala, nossa, como é que você sabe? Eu tenho clarividência. E aí você fala, nossa, então você vê? Eu falo, vejo tudo. Então, quando... E eu não vejo tudo, vamos dizer assim, eu só percebi isso por uma sintonia, eu percebi o que você fez ontem à noite. Com pessoa. Então, os sacerdotes no passado, e muitas vezes hoje ainda, o médium, ele finge que ele sabe tudo, que ele percebe tudo, para usar isso como um domínio sobre os outros. Por isso que a gente estudar a mediunidade, saber que ela é intermitente, saber até que ele pode ficar um período sem, e os alcances são mais em torno da necessidade. É útil aquilo? Então, você percebe. Então, o médium, ele tem que ter clareza de dizer, olha, eu sou só um instrumento, não percebo tudo, só percebo de vez em quando, não é sempre. E essa é a realidade. Porque tem médiums, por exemplo, o Zapier Paladino, era uma médium de efeitos físicos, extraordinária. Muitos pesquisadores, Flamarion, foram lá e viram fenômenos fantásticos. E ela era uma senhora italiana, assim, camponesa, mais simples. E quando ia um pesquisador lá, e ela não estava conseguindo produzir o fenômeno, ela tentava simular o fenômeno, grosseiramente. E aí ficava, né? Dava para perceber. Dava para perceber, e aí falava, ah, não, ela é charlatã, não é verdadeira. Mas não era isso. É que ela ficava sem jeito. Nossa, mas ele veio aqui, me vê, eu não vou produzir nada. Então, ela simulava. Então, isso veio da personalidade dela. Então, isso fez com que algumas, o Flamarion vai dizer, olha, realmente, às vezes, ela finge, até mesmo por inocência. Mas é tão grosseiro ela fingindo, que nem se compara quando o fenômeno é verdadeiro. É verdadeiro. Então, a gente tem que aprender a lidar com a mediunidade, que às vezes, o médium, até por uma falsa educação, ele fica achando que, ah, nossa, eu vim para o trabalho e não vou produzir. Ele fica se obrigando. E não é assim que a gente tem que lidar com a mediunidade. A mediunidade, você tem que ficar à disposição. Os Espíritos é que vão produzir o fenômeno. Se não ocorrer o fenômeno, não tem problema nenhum. Se você começar a tentar, sabe, não, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, forçar, nossa, mas estão esperando que eu faça. Eu fiz uma mensagem tão bonita semana passada, agora eu não vou fazer hoje. Nada disso. Você tem que sempre pensar assim, eu sou um instrumento. Se vai acontecer alguma coisa, é porque está apropriado. Mesmo porque, às vezes, o grupo não está equilibrado, a produção do médium diminui. Porque a mediunidade também não é só um fator do médium, é o fator do grupo de que ele participa. E o qual está inserido. E muitas vezes, os outros vão, os Espíritos vão fazer com que a capacidade dos outros em sintonia ali aprimore o fenômeno. Então, os grupos que já estão há muitos anos juntos, o fenômeno é quase coletivo. Não sabe? Então, isso determina o que Kardec sempre falou. Médium, seja humilde. Porque se ele vê coisas fantásticas sendo produzidas com a ajuda dele, ele não pode achar que é ele. Isso aí é igual a lâmpada. Imagina se a lâmpada fica orgulhosa. Tem uma lâmpada servindo a gente aqui. Mas por trás dela não tem uma usina elétrica lá atrás. E por trás da usina não tem o sol. Ou seja, é um fenômeno que quase o universo inteiro faz parte para que ela ilumine. E se ela tiver orgulho, essa lâmpada, e achar, não, olha o que eu estou fazendo. Você apaga a luz aqui, acabou o orgulho dela, entendeu? Porque aí cadê? Ela apagou. Então o médium, ele tem que, é muito difícil isso para o médium, mas ele tem que ter essa grandeza e perceber, olha, eu faço parte de algo maior. E quanto mais bonito for o fenômeno que você participe, tem que falar assim, puxa, que gratidão de eu ter participado disso. Mas nunca deixe-se tocar pelo orgulho. Que é falar assim, nossa, olha o que eu estou fazendo. Se policia o tempo todo, porque uma sementinha dessa de orgulho pode ser o fim do... Acabar com o trabalho. Eu adoro participar aqui com o Paulo, porque eu aprendo e eu vejo o quanto as pessoas gostam também, porque bomba aqui de perguntas, não dá nem para responder todas. Vamos trazer para os próximos, né? Vamos. Porque você que está acompanhando o programa, talvez ficou aguardando a resposta e não deu tempo. Então, os próximos programas têm a resposta. Vamos continuar no tema mediunidade no próximo programa? Vamos sim. A gente aproveita algumas questões também. Boa, excelente. Obrigada, Paulo. Obrigada, obrigado a você, obrigado a você que nos acompanhou. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Livre Pensamento Apresentação Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo e Paulo Henrique de Figueiredo